A questão toda da entrada clandestina de materiais pela forma de mudas ou sementes sempre traz um risco para o país. Nunca se sabe qual a origem, qual o processo de produção dessas sementes ou mudas no país de origem. Então elas podem entrar no nosso país trazendo alguns riscos como doenças, pragas, principalmente insetos que a gente não tem ainda e essas sementes poderão encontrar aqui um ambiente favorável também e ter uma vantagem competitiva sobre as nossas espécies nativas. Esse tipo de situação que ocorreu com a entrada de sementes vindas da China, que na verdade ninguém pediu e que chegaram nas pessoas, mostra a fragilidade ou a vulnerabilidade do Brasil em termos de não ter um sistema adequado ou suficiente de triagem na chegada de materiais. Então assim como nos aeroportos tem uma estrutura da defesa sanitária tanto na agricultura como em casos de riscos à saúde da Anvisa, não existe essa estrutura em termos do Ministério do Meio Ambiente nos aeroportos ou do Ibama com essa mesma atuação. e essa essa triagem ela teria que ser feita, por exemplo, para toda a encomenda que chegue pelo correio ser verificada e no caso de chegar material biológico isso ser separado e verificado e não simplesmente ser entregue como isso aconteceu. Para todo o material que vai ser importado principalmente na área da agricultura o importador ou a empresa seja para pesquisa ou para comercialização da produção deve informar o Ministério da Agricultura da sua intenção e na chegada do material esse material obrigatoriamente terá que passar por uma quarentena a cargo do Ministério da Agricultura onde eles vão analisar durante um certo tempo a possibilidade desse material estar contaminado infectado com pragas ou doenças ou outros problemas que possam estar vindo junto com essa semente. Por isso esses materiais vegetais têm que ter também na origem um laudo garantindo a qualidade desses materiais e isso com esses cimentos que estão vindo pelo correio não está tendo esse controle então os riscos são enormes. a questão dos prejuízos causados à biodiversidade são mais difíceis de transformar em dinheiro em um valor monetário e muitos custos associados a essas perdas ambientais não são nem comportáveis por exemplo todos os prejuízos a serviços ecossistêmicos que são produção de água manutenção de condições climáticas cada vez mais importante agora com essa questão das temperaturas extremas tempestades mais violentas esse tipo de coisa bem-estar humano qualidade de vida existem outros problemas também por exemplo espécies exóticas o pinus aqui na nossa região é uma exótica que se deu muito bem então ele se alastra as sementes são levadas para áreas distantes e ele domina a paisagem e muitas vezes plantas nativas e esse comércio internacional que se faz pela internet ele não tem uma regulamentação ainda e é difícil de fazer justamente por não ser dentro do país mas ser uma coisa internacional então existem acordos de cooperação como para medidas sanitárias também mas que não são suficientes para deter esse tráfico todo na mente no bolso ou na bagagem e plantar depois aqui no nosso país então isso é um risco muito grande então a gente alerta não ter esse tipo de comportamento não trazer clandestinamente sementes ou mudas de espécies para não trazer mais problemas para o nosso país a gente tem a mesma situação dentro do Brasil quando você leva uma planta de um ecossistema para outro você também está fazendo uma introdução de espécie e isso pode ser tão desastroso quanto trazer de fora porque as espécies são nativas de ecossistemas e ambientes específicos elas não são nativas do Brasil como um todo uma espécie nativa da floresta atlântica ela não deve estar no cerrado uma espécie do cerrado não deve estar na Amazônia e assim por diante a gente tem ecossistemas diferentes com espécies animais e vegetais diferentes então nós temos um banco de dados nacional sobre espécies exóticas invasoras que está online e todo mundo pode ter acesso no site do Instituto Horus e aí Legenda Adriana Zanotto